Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri então des escopos de liberação foram countries que eles ficaram, mas savent chelos que acabam na casa. Nós já estamos fazendo isso no dia todo, enquanto quando eles se deixaram lá no dia inteiro em seu companhia, O que nós fazemos isso para fazer a gente. Então nós vamos te fazer isso bem, eu quero te pedir, eu quero te dar muito confortável, Idê-me trong a lista, eu quero te dizer que todos nós temos que dão, porque nós já somos um dado a gente que sempre nos rejuíves, eu quero te saber thêm tudo. Nós irei todos nós nos dias, nós iremos Eu sou. Eu adoro eles, Deus pode deixar eles para fazer um trabalho. Nós podemos fazer um trabalho e para que o nosso trabalho, um trabalho que nos meus amigos possam ter. Porque eles estão nos dias por cada um mundo. Que ele não possui um homem e um homem que ele possui. Todos eles não possam ser feito para eles. Ele não possam deixar eles. Mas não possam ser feito o trabalho. Ele não possam dar as coisas. Nós não possamos colocar vocês, mas muito bem. Mas o que eu vou falar é sobre. Não, 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 não! Deus te abençoe, Deus te abençoe. ... ... ... ... ... ... ... Na verdadeira é uma empresa que já é alguém que se espera que você possa entender e loop-favorra. Então, quem quer saber que você tenha que ser fechado a sua história, que você confesse a alguma coisa sobre você. O que aettle k3 e também permite fazer um telefone aqui. Então deve fazer algumas redes sociais. Devemos responder que eu quero falar minha parte aqui. Hoje eu gostaria de ver com vocês, então eu quero que você tenha me ajudado. é a disso tudo e ele realmente não é pra ficar sozinhos apenas ele não é só isso ele precisa sua alegria a possibilidade fazer a maniça é a―não a jovem que faça para seu corpo essa a oportunidade de realmente ser uma oportunidade então eu vou encher aqui ele realmente pode dar a sua conta sabe que a gente vai embora ele não 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 vai embora para um outro não vai embora hoje o mardi como eu assisti a publicação o pessoal Você sabe que a minha amissão, eu e vocês, eu e vocês. Eu vou voltar para a Bala Maide. Você sabe que a minha irmã, que estava vindo à Toulouse para minha casa. Quando ela estava saindo, ela estava deixando tudo. Porque ela estava fazendo isso. Então, eu não sei, ela estava em Toulouse. Mãsour, ela estava em casa. Ela estava em casa. Eu estava em casa. Ela 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 era em casa. Nós agradecemos a Deus a seu amor. Todos os seus filhos e irmãos são irmãos. Eles eram prontos. Vocês queriam que você goste de. A sua família. Todos os filhos. Ela estava em casa. Então, eu vou falar sobre isso. A cada um. A cada um. Eu percebi que os seus filhos e irmãos são chamados. Eles fizeram seus filhos. mas isso na importante como serасти so ouvido que quer a stripe assim todos nós contamos obtu santos works cardíaco as visitems e culturais então seus livroses todos que e bolo porque eu não todo mundo Nú plasteria a relação ao nosso casamento Nós precisamos saber que Deus nos nombrou só que nos conheces Mas os que os que nós nos conhecemos, não nos confiores, nos confiores Vamos lá, isso que eles precisam nos nos nombrados Precisamos nos nombrados, precisamos nos nombrados Nós vamos te dizer que não é tudo mais não é tudo Nós vamos nos nombrados aqui e tudo mais não é a ideia Mas hoje, quando nós vamos na vida Vamos lá nos cúreles, vamos nos bairros, nós vamos nos nombrados Para ter a associações da gente, não podemos conseguir사. Então, eles nunca mais tentam trata-se de se passar. Sejam famintos de ceração da galera. Se olharmos a diversidade, se olharmos para o mundo, se olharmos para a qualidade, com todos os eventos que você quiser te conhece. Mas eles nos conheciam sobre isso. E a gente que ele quer dizer que a gente que não tem um pra quem da gente mesmo. Para saber que são pessoas, que já possam fazer. Se organizar com a gente que fez. Nós não estamos fazendo isso. Então, nós estamos fazendo isso. Mas o mal de mal e que você sabe que as crianças... Ele disse que ele disse... Eles não estão dizendo que não há violência. E a violência é que ele tenha a morte de deus. Então, nós vamos nos cair em mãos. E as usas como aqueles que eles não gostariam. Nós temos o que vocês conseguem. As pessoas não conseguem apontar. Tem um milhão de dinheiro. Mas eles não têm uma malha. Então, nós vamos voltar para a nossa émissão Como você conhece, como você fez isso. Porque se você olhar, há uma semana que eu fiz uma série de filmes. Uma série de filmes que eu fiz uma série de filmes na francesa. Da minha mãe, ela disse que eu não sei se que eu vou ouvir a anúncia. Porque se tivermos uma série de filmes que eles não sabem se servir. Eles não têm outros filmes para falar sobre isso que acontece. Mas a gente que quer dizer, todos vocês estão vendo aqui em 88, 628, 69, 69 ou 00, 221, 33, 841, 09, 31, ninguém está aqui. Não é o número que eles estão fazendo, não é o número que eles estão vendo, mas você sempre vai dar as pessoas. Porque quando a criança era forte, você era uma pessoa que era a sua mãe e a sua mãe e a sua mãe, que eles se aliviam do mundo. Quando sua mãe veio naquele millionário, inteEDE a minha mãe e voltou para a casa, foram cursos a queimicamente e vontade de temos que realmente seguir. Porque quando a sua mãe teve que criar a outra que eles chegavam no seu capital, por que os...", aumentarка a ouvi97 anos, proporcionou a telefonato finalmente, mas ela é 7 outcomes porque ele foi pare Das jeunes as chances de me amar com ela, Inscreva-se. Nós sabemos que em toda semana nós temos um elemento que Deus nos obriga lhe nos guardiões a زado, por que Deus nos guardeira nas frases, nos detalhes que o que Deus nos guardiões aos passados a ser. Inchá' lah esse o aniversário de 2STV, o dia 21 de junio, porque nós vamos fazer o aniversário da rua, a dirige-la na verdadeira que todos os momentos vão fazer essa. Mas nós vamos passar para esse o aniversário único. No 21 de junio, Deus nos guardiões, Deus nos guardiões, quando poderemos retirar o caminho daня na zona de noção dos anos. Vocês vão realize que os desafios já estão fazendo. Assalamu né? Olá eu! Olá! Quase irá fazer hair-de-la? Isso é bom! Alhamdulilah, eu sei lá, quem é que vem aqui? Por que, Tiam? Tem que serão muito? Ou Comicados? Tem que serão muito? Tem que serão muito doceitos... Tem que serão? Então a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. Eles vão 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 lá. Mas ninguém sabe que se fala que eu tenho uma série de rejeitos, você vai lá. Eles vão lá. Eles vão lá. Então, eles vão lá. Eles vão lá. Agora eles vão lá, às queKY eles vão lá, eles vão lá cadê'o. Nós ficamos Skylava. Ele escreveu o an e que foi. Mas eles voltou no tempo para saber algo. Pra entreers, nós precisamos da passagem ele. Nós precisamos reunir, que a foto streets, pois ele foi 25, até 30 anos. Que lá tinha ela. Eu preciso nosumbledores aby voltar depois. A gente que gostaria de entender o seu nome, do seu nome, do seu nome, deve saber que você estava querendo o seu nome de mim. Então vamos ir à nós e vamos a ver vocês. Vejam vocês e vejam as um telefone. Bom dia. Eu tive um problema. Minha tante e minha mãe foram deslizadas e fãs nós. Ninguém conhece o que é a mãe e a mãe. Eu só queria que a gente tivesse visto. Os homens, homens, homens e marxeram. Eles estavam muito preocupados. Eles estavam vivendo na França. Eles estavam vivendo aqui. Eles estavam vivendo aqui. Eles estavam criando aqui. Eles estavam vivendo aqui. Eles estavam vivendo aqui. Eles estavam vivendo aqui. A minha mulher disse que ele era um cara de Diobe. Quem disse que ele era uma mulher que ela era. Era um cara de Ibrahim Diobe. Ele veio montar uma vida, mas não vai ver, não vai falar. Não vai ouvir, não vai ouvir, não vai olhar, não vai olhar. Eles só foram trabalhando e não voltando. Não se falam, não foi. Quando ele passou, ele se tornou até ele, e não veio a corrigir. Mas ele não entrou aqui. Nós não sabemos que isso é, pois nós vimos. Aí, se sentaria membri de uma mulher, ela saiu para ir à Asile, ela estava morrendo na cidade, ela estava na época de три barra de 7 horas. Ela estava contendo que ela estava errada com a mãe e ela estava morrendo. Portanto, ela estava morrendo para ir a casa da casa e ela estava morrendo para ir ao longo prazo. Não parecia no hotel, não pôde mais eu passei. Que eu já te dava era o que a irmão seu filho, ela era para sair da família. A mãe disse que estava dentro da família. Aqui foi minha mãe, ela era a pai e me levou. Eu estava trabalhando para colocar ela. Eu não estava fazendo isso. Eu estava jogando ela para sair da família. Eu disse ela foi a mãe. ele vai para sua mãe, lá uma mãe sobre a criança, ela somentevia e ela vai para ateliers, eu conheço tanto quanto ela foi. Ela mandou a sua mãe, como ela foi, saibiu para a casa. Agora ela saibiu, ela vai para sua mãe, e ela vai para sua mãe. Eu é assim pela minha família, quando eu vou te fazer, e o seu pai nas mãos, e ela pode ser falar. Ela foi a gostado, porque ela estava muito feliz da casa, porque ela não era uma mãe, ela vai virar minha mãe, ela vai virar à minha mãe. Ela vai virar minha mãe, que ela vai virar onde ele vai, Ela disse que ela disse para que ela não se torne. A mãe ainda não se torneu? Agora, onde é a casa? Ninguém conhece a casa. Ninguém é conhece. Ninguém é conhece, n'aimamente, Ninguém é conhece. Nós não conhecemos. Mas como você fez isso? Quando ele saiu, ela disse que ela disse que ela disse que ele era um homem. Ela disse que ele era francês. Ela disse que ele era francês, O meu pai já era minha vida Mas desde que essa ascena à França, ele já tinha uma nova vida Mas a gente, a gente já vai para ela Porque ele não queria ir para a vida O que às vezes a gente não queria ir para ela Porque ele estava me demonetizando Ele não queria ir pra ela Ele não queria ir para ela Não sei mais não é isso O que é que a gente vai para ela Ela nunca fez ela Ela nunca vuou ir para ela A gente tem ninguém Aquela família, ela não conhece Mas eu sou driving A França Todo ela vê Se ver, depois de ver, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Ok. Eu vou te dizer assim. Que quer o senhor? O senhor disse, eu vou te dizer. Eu vou te dizer que tu és meu pai, deixa eu ver com ela. Meu pai, como você quer dizer? Vê uma vez que ela contou. Ela disse. Ela disse. eles sabem que serem ouvido nossos irmãs e só do que Deus lhe�e porque Deus lhe puece ser forte de todos eles e nunca conhecemos que Deus só sabe o meu pai, seja sem inimigo e amostra tu não conheço porque ele só de quem isso só que Deus lhe lhe dira e aí o mesmo e aí o mesmo só que Deus lhe dira e você me explica eu sou uma coisa melhor eu que eu treco A minha fila foi de chants é meu coração. Eu sou de quero ajo. Eu sou uma filhada do universo. Eu tenho uma filha de filhos de idade, uma filha de duas filhos de infos e filhas de filhos. Eles estão sempre contando seus meios para essa a生ça. Meu filho só falou. Quem ver talvez eles me façam. Quando eles viram, eles vão ver a tal vez. Eles vão saber como eles começaram. Eles vão saber como uma China. Eles vão saber se desenvolver. Isso é que eu vou te dizer. Nós vamos sobre a um entendimento. O que a mãe queria sair dos anos. Hoje ela é a mãe de joie. Se eles ficaram a sua mãe e a sua mãe. Se vocês tiverem uma grande coisa que a mãe foi aqui. A mãe foi muito forte, que é por isso. Eu sempre falo com a gente que os irmãos e mãe são muito forte. Mas mesmo que todo mundo se levantar na vida, Então, a gente disse que a gente tinha que fazer isso, que não tinha que fazer isso. Então, a gente disse que a gente tinha que fazer isso. Por quê? A gente tinha que fazer isso. A gente tinha que fazer isso. Mas hoje eu vou mostrar essa foto para vocês. A gente que conhece quem é. A França, a gente. E a gente vai para o Sénégal. A gente quer dizer isso. A gente quer dizer isso. E a gente quer dizer isso. Porque eu não falo ou não falo. A verdade, ninguém vai fazer isso Mas nós precisamos saber onde ele é A verdadeira que nós precisamos Nós precisamos ter mais que a gente A gente que ela faz isso Mas Deus te faz isso Porque a vida de Deus Deus te faz isso Então ele vai dar a vontade Que nós precisamos saber onde ele é Mas isso é o problema da casa É o problema do que você tem É o problema do que você tem Nós nos vamos nos sentados Ele não é queira o trabalho, mas a bairro. E não é queira a vida. Ele não é queira o trabalho. Quem vai chegar aqui? Hoje é queira o trabalho. O meu telefone só vai dar o seu telefone. Olá. 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 Você é um filho, qual você é? Eu te agradeço muito. Eu que eu quero agradecer. Você é assim? Você é uma das franças? Não, eu já sou eu. Eu te agradeço muito. Você é uma pessoa que você quer agradecer? Ah, você é meu filho. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito, bom. Eu te agradeço muito muito. Gê-Jê-Y, Parcel, Amon, todos nos participam. Estão contente com a princesa Ramatulay, a mme Aydara Carrara. Você quer que você seja contente com você, que você seja contente com todos os que você conhece, que você está na região de 7 anos. A vida toda a gente fala sobre a casa, a gente que não. A minha mãe está em casa. A gente está fazendo uma casa. Isso é importante. Às vezes, a gente precisa falar sobre isso, que não se sente, 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 não se sente. Mas um problema que o homem é mais sensível à casa, e a criança querendo aquele porque ele entrou um pouco, como começou assim. Olha, quando você pensa que aquele homem que te fala é como a fã, que é um homem que é quem você não está, ele que está no mundo está, ele que está no mundo está. Você sabe que o homem que tem um homem, ele que fica no homem, mas você tem um homem que está aí e a quem está e se fala. No meu não estou querendo dizer que o homem é febre, ela quer dizer que... Ela desaparece a falar assim, com essas pessoas que não gostaram O meu amor, o homem é se adapta-se a falar Assim é um ou não a menina, a ele está entendendo Mas, esse tipo de mulher, ela dizia que ele não se vê Se afinal dela, eles diziam que, as pessoas são importantes deles Eles diziam que eu tenho até uma parte Porque mesmo antes de falar que eles falam-se Como dizemos, não estão a visão, não estão a visão de mim, não estão a visão, não estão a visão, não estão a visão, não estão a visão de mim, a torno a família que tem mais de mim. E quando eu sou o pai disse que o pai disse que o pai da sua mãe se libertou, ele disse que não tinha a vontade de se romper. Mas conhecem que as mulheres, a sua mãe irá dar uma boa coisa para o pai de mim. Hello, hello, hi, 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 hi. ividades? exceptional, eu sou seu, o meu homem, eu quero eu muito bem. Eu estou muito bem, eu sou mal, onde você vai? E aí? Você vai então? Tudo bem. Você vai então tudo bem? Uou. Ou você vai? Eu também. Você vai lá em Cetan? Você pode me dizer para falar com a minha mãe, para que eu tenha um celular? Você pode me dizer para falar com a minha mãe? Sim, eu vou dizer para falar com a minha mãe. Você pode me dizer para falar com a minha mãe? Alô? Alô, minha mãe? Eu vou falar com tudo, que vocês vão estar feeling muito feliz. Eles estão felizes para falar com a minha mãe. Eu vou beviver vocês a todos. Eu quero digitar todos, vocês que vocês estão muito felizes. E assim eles falam para falar com vocês. Poder me dizer para falar com vocês, vocês, vocês vão ficar com tuer, e as pessoas gostando de seu coração... e a falso também também... e a falso em casa... e a falso em casa... mas as mulheres... e as pessoas lhe transmitem... quando ele está na casa... ela não vai se dar para o outro... mas o que você disse que... ela está na casa... ela é muito importante... ela é muito importante... ela é muito importante... Se não tem como um homem que fala que se comunica... Então eles falam que se comunica com a família... ...quando se comunica com a família, porque aquilo é que se comunica com ela... ...essem que a família com a problema. Porque quando você sabe que se comunica com a família... ...se que você fala com um homem e uma mulher com o homem... ...e não chama de Marquinhos... ...e não chama de Marquinhos em Brasileiros... Então está tudo bem. Olá... Assalamualaikum... Olá... Olá... Eu sou a Sãntia, eu sou Anastasia... Ah... Olá... Olá... Você vai, porque você vai fazer a gente? Eu vou fazer a gente ali. Eu vou fazer a gente aqui. A gente aqui olha como a gente. Esta gente só vai! É! Eu estou comendo aqui para a gente. Aqui sim, ou seja? Eu mostro de vocês. Eu estou, dizendo. Eu estou comendo a mulher e eu estou comendo sua mulher. Eu vou comendo, meu amor! Que estou te absteçando? Que estou te absteçando. Quem vê lá foto de Dimbresco, joining comigo? Eu acho que estou te abstenando. Quem vê você? Que estou te abstenando? Que estou te abstenando? Que estou te abstenando? É assim que estou te abstenando! Eu não sei se que tu te abstenando! É isso que estamos falando. Mas agora, isso é o meu amigo? Sou o meu amigo. Ouro, e mais agora o meu amigo. E aí não? Não. Porque eu disse que tinha que estar aqui, carros de Deus corra omas. Mas nós havingamos enquanto nós temos a ver como um bairro. Então eu fiz isso aqui para o seu amor. É isso aí. É isso aí. E eu disse que era melhorar. Isso. Isso que eu GBW e eu vou dizer. um é é é é é é é é Eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus Deus vai? Deus deve ser feliz. Deus Deus te ama. Deus até nos perguntar para dizer. Bom dia, amém? Eu tenho a palavra de Deus te ensinou. Ben eu? Eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra de Deus aí. Eu não sei se não. Mas você vê para o amor, Deus te ensinou. Você pode dizer que o amor Deus te ensine? Não, não, não não. Eu não entendo. Não sei o que você pode mais eu. Isso não sei o que você pode mais eu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Fatou, que eu sou a minha grande sœur, porque ela não gostou que todos gostaram. Eu sou que ela gostou. Ela gostou que eu gostei. Eu gostei muito, porque eu sou o nosso trabalho. Quando você gostei, você pediu a todos os cientes que vocês gostaram, que vocês gostaram de me ajudar. A gente não gostou, como você quer ter todo o tempo, Ele se gostou de fazer isso. Ele queria que ele me dê no final. Ele me dê na hora, que ele se sente muito. Ele me disse, Eu souvi, Eu souvi que eu souvi, Eu souvi que ele me dê. Ele me dê. Então, eu não consigo fazer nada. Ele me dê. Porque ninguém quer falar do que eu souvi. Se não me trompa, Ele me mandou para chegar ao trabalho. Essa é a oportunidade de voltar para o tempo, sair e voltar para o tempo, e saber que vocês vivem na França e ficam em 7 anos. E qual o adresse está na França? A qual a propriedade que eles têm a saber. Qual qual a propriedade e que eles falam, ou qual a propriedade que eles conhecem. O que nós sabemos é que os filhos voltam, ele levam lá e levam lá. Porque ele levam lá, ele levam lá, porque ele levam lá, porque ele levam lá, ela dizia que ele faz o trabalho, ele levam lá. Eles estão sendo presos para comer e comer. Eles estão sendo presos para comer agora. Eles estão presos para comer para comer. Isso foi eleito na cidade. Isso foi eleito para nós. Nós vamos fazer ele para o seu filho. Vamos ao seu filho. Assalamualaikum. A Tanta Maika. E como é? Santia, é bom. Em agradeço. Não se preocupe, não sei. Tudo bem. Olha todos os dias, eu não vou falar. O que é isso é só? Sim. Eu, eu não sou a fã, eu não vou falar. O que é isso? Sim, eu tenho a ver o que é isso. Eu não vou falar, eu não vou falar, ela não vou falar. Eu não vou falar, eu não vou falar. Agora, agora, agora é uma coisa para a mulher? Sim. Se você não tem uma mulher que a mulher que está falando? Sim. Você tem uma mulher que está aqui? Sim, ela vai falar... A mulher que está aqui. Você sabe que nós temos uma emissão de Tiss ou a gente que está aqui em Tiss? Uau, uau! Uau! Eu sei que vocês vão ver uma página do Facebook. Você vai colocar seus comentários. Uau! Se você pode fazer isso, você pode me dizer que vocês vão me dizer. Uau, agora eu vou falar. Você está aqui na Europa. Uau! 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 E a parte de todos os aparel waters for adventures. Uau! Uau! Eu souberia uma mera de fome não a disse? Eu souberia um... Eu souberia uma de fome e uma demoraçãoção. Eu isso me explico apenas como vocês vão falar com a gente. Eu só vou fazer isso. Mas não podemos fazer isso. Depois, eu posso sair da direção. E eu só vou fazer isso. Vamos lá. Olá. 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 Eu tenho muito amor de Deus. Obrigado sobre aOO. Eu estou. Eu disse para a grade. Eu queria pedir a seu — a a uma direção — Amém, eu quero dizer. É o somente. É checante. Você vai começar? Agora eu quero curtir. Você vai começar? O que você vai começar? Você vai começar de cá onde? Agora eu vou começar. Para mais de discretação, deixe-me de um número que sofre. Ou uma gente para me dar o nosso trabalho. Eu vou lhe encontrar com a caridade de todo mundo. Sente mais não. Eu tenho 33 anos, e você viu a minha mãe? Eu lhe disse, eu queria deixar o meu número, eu vou deixar o meu número, eu vou deixar o meu número. Eu vou deixar o meu número, eu vou deixar o meu número personal. oi oi a o i o o Quando você gostou da minha casa, você viu a minha casa de decorado? Depois que a foto, ninguém conhece a foto. Ela não conhece a foto. A minha mãe, a minha mãe. Eu tinha uma mulher que tinha um filho de Sainte Diallo. Ela era de Djanga Arabe. Ela tinha 5 anos. Ela tinha 25 anos. Ela era de balairo. Ela era de Djanga. Então, ela está aqui, na casa da casa de Ndiayelo, Ndiakirath, mas ela me enviou esse mensagem. Inchá'Allah, ela vai me dar. Lançar-la, quando ela vai virar, ela vai virar. Mas o dia que ela vai virar, o dia que ela vai virar, ela vai virar sua filha. Mesmo que ela vai virar sua filha, ela vai virar. Isso é normal, porque ela vai virar. Mas a filha que ela vai virar. Essa é a sua filha, porque a filha que ela vai virar é muito financeiro. Ela vai virar sua filha. Ela vai virar sua filha, mas... Mas a filha, ela vai virar. Digo, ela vai virar sua filha. Seus irmãs se perguntando por ele, é fácil dizer. Isso é fácil de falar. Isso é só, 98628696900022233 8410931, A meninais 2 números que você vai virar. E quem vai lá, vamos ver o clip. Ok. Vamos a ver o bom. Meu grande, eu estou aqui na Zéa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tudo bem? Santia, alhamdulillah. Bom, como eu falei, eu estou aqui no nome. Eu estou aqui ali, já está aqui. Eu estou aqui na França. Você está ali? Sim, eu estou aqui. Você está aqui no nome da França? Eu estou aqui no departamento 91 Corbeio-Eson. Bom, como eu falo, eu não posso falar, mas o problema é para mim, é que é ela mesmo que vai disparar, se não é ela, entre França e Dakar, não é muito longe. Então, mas para facilitar, como seu marido não vem do Sénégal, ele tem que fazer tudo para ver sua foto, para afixar, assim que a gente pode entender. Mas se não, a foto que você afixar, faz muito tempo, então não pode entender. Então, por isso, como você explicou, isso será difícil de reconhecer. Você pode dizer, mesmo bátima, não se conhece tanto, não se fala, não se fala, não se fala, não se fala, não se fala. A foto do marido? Sim, lá-bá, lá-bá, como você vai, eu compreendo. Vamos tentar, não se fala, não se fala. É assim, eu vou contatar a família? Sim, tudo é possível, mas o que ele fez, francamente, é muito grave. Sim, tem que fazer tudo para afixar isso, então é incrível, é incrível, é incrível. É assim, eu vou ver a foto. como se você pode ver, por exemplo, eu vi sua foto, eu vi uma vez, eu não vi ela, ou eu não vi ela, 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 então, é possível, não vi. E o fato da foto da mulher ou da foto do marido? Não, 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 son marido. Son marido. Como se faz, ele vem do Sénégal, então, com sua imagem, tudo é bem, então, com a foto que você viu, então. D'accord, vamos fazer de nossa mulher. Vamos fazer de nossa mulher. Em todo caso, eu sei que eu vou dizer, então, com a foto da foto, então, porque você não sabe que lá onde ele habita, lá onde ele é, então, com o marido todo o tempo, ele vai ao Sénégal, ele não tem que fazer tudo para recuperar a foto. Mas é fácil, eu vejo que a situação é fácil a gerença, na medida que você tem a sua mulher em França, sua mulher, a sua mulher, a sua mulher, a sua mulher, a sua mulher, por telefone, mas é fácil a gerença. Então, não recibe a 받아jão a Thema, não tem que fazer aọ. Porque, como se quiser, eu vou dizer, eu vou dizer, nunca estão implicada, não pode deixar uma mulher. Mas da digital da natureza. Mas eu estou, sou eu aí, então, se eu vou continuar com a frase, não precisa fazer a Horizon com a relação entre ela, mas wasmãs. D'accord, é ela que vai desféret. Agradecer para a todos. Obrigado, senhor. Nós agradecemos por sua participação. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. É importante. Eu sou para o que você é muito bom. Eu sou para a comunidade. É gentil, é sua televisão. Eu sou para a comunidade. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, a todos. Eu sou para a gente, a gente para a gente, que é a gente, umunkistas, um dos, um dos bombeiros, um dos, um dos bombeiros. Porque você mesmo sabe por isso. Eu sou para oresso, você é muito bom. Eu sou para a gente dessa¨. Eu sou para a gente que está sempre. Você é um bombeiros, que se lembrou você nally, é a minha mãe aqui em Dakar, que tem um bombeiros, que nós somos a gente da minha família, na sua família, nós somos mais, e você também já se chamar de vida. Então, eu vou para você. E o que a gente quer dizer? Nós precisamos fazer isso. Mas, técnico ou profissionalmente, como a gente vai fazer isso. Se pegar uma foto aqui na televisão, não tem uma ataca de ela para nós. Então, quando eles precisam falar sobre eles, o que é o seu papel é fazer isso? Não podemos fazer isso. Se não for que eles precisam fazer isso, porque a casa tem um avocat, Nós temos que fazer isso Então vamos falar com eles Porque eles precisam de uma foto Ou não 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 A disparição que eu quero dizer Não pode ser Eles falam só que aqui Não pode ser O que é que nós falamos? Seu filho que ela foi uma mãe A sua mãe Isso é uma questão que nós vamos reposar Porque se não pegar uma casa Não pode ser mais Mas o que eu disse que o Teatro 4, o que o Teatro 4 não era tão tão difícil, nós nos ouvintes e o fãs. Ele disse que o Teatro 4, a razão de mal, ele tinha que buscar a mais importante. Essa é muito importante. Porque, m'as falado, o que nós temos, os nossos filhos estão no espaço. Então, o que nós fizemos é que a uma pausa musical, só que os seus livros, se encontraram em um equilíbrio, Se você não esquece o telefone Se você quiser, vamos falar Dê-me a sete Nós vamos encontrar uma solução Para quem sabe que é que é que é que é que é a A França está agora Isso faz 35 anos Então vamos ver um vídeo Música 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 Amém. 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 E a gente que não se sente muito forte. Você vai lá em uma igreja. Olá. Olá, como é? Olá. Olá. Eu sou o senhor? Eu sou o senhor. Você vai falar sobre isso? Ah, sim. Agora eu vou falar sobre isso. Você está em direte? Eu estou em direte. Você não vai falar sobre isso? Eu sou o senhor. É porque eu falei uma mulher que você tem a ouvido. Eu te agradeço. Como a mãe disse? Você não vai falar sobre isso. Não, não, não. Eu não vou falar sobre isso. Vocês são meus amigos e vocês não vão falar sobre isso. Vocês fazem tudo isso. Vocês são só os ouvintes. Olha só a quem fala sobre isso? Eu tenho uma mulher que é uma mulher que é uma mulher que ela... E eu sou a minha mulher. Eu sou a minha mulher. Eu sou a minha mulher que ela é disse. um é é é é é é Eu sou um homem que quer dizer que ela é o homem que quer. Ele é o homem que quer dizer? Mas ele é a dois e dois. Porque ele já tinha havido para será uma fila mais não. Porilinguei em 49 anos? Porあの menos eu não lembro docei-se mais um homem que quer dizer a mãe? Não, sim. E você sabe ou não é? um Em 2003, eles estavam aqui na minha casa, na Itália? Aqui, no Senegal. Eles estavam aqui na minha casa. Eu estava aqui na minha casa. E aí? Depois que eu saí, quando eu saí, eu disse na Itália que eu queria falar. Eu disse a minha situação, eu estava aqui. Mas e se mandaram para dar minha casa? Depois, eles estavam aqui. E aí? Você está em um canal pra lá? Depois, eu já estava aqui, eles estavam aqui na casa. Eles estavam aqui na casa, na casa. Mas que é que você estava lá? o que é que eles são dois-nos? ah, mas como eles são dois-nos a fazer isso eles são um dos eles não podem dar uma ajuda de você não, não. dar uma ajuda de você não, não. por uma ajuda de você eu sei que a gente que a gente é um trabalho uau tudo aqui no Senegal eles vão ouvir vocês ouviram ele? na minha vida Eu vou ter feito de casa. Sim. Então eu vou falar um homem que ele não pode falar de homem que ele não pode ficar a corriguado. Sim. Então, ele não pode ficar a corriguado. Ele é meu próprio. Sim, mas... Se virar a corriguado para você, dê sua vida ou para você? Não deve ser assim... Você pode ter que ser forte para você colocar sua vida? Sim. Sim, eu vou falar. Eu não devo falar porque ela está morrendo com você. eu vou falar sobre que eu quero falar sobre isso eu falo mas como eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo mas como eu falo quem é? O meu amor? O meu amor já está lá? Nós já passamos aqui. Vamos lá depois para o meu número? Já, eu vou começar a ir agora. Sique comentei áağı, não dá o meu número? Sim. Você vai colocar lá para fazer o meu número, pois a gente vai fazer isso assim. Tchau. Obrigado. 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 Você tem que fazer isso. A gente diz que a gente que fala sobre as ações, eles falam que não estão se ligados. A gente que não tem o que se torne, nós temos que com o pessoal, depois que você vai olhar o que quer dizer que eu estou com a princípio, que não falo com ela. Que fazia com ela até que não se ligasse? Que lhe disse? Que lhe disse? Que lhe disse com a mãe? Não esqueça-se do meu filho, não esqueça-se de ficar em casa, Eu não vou dar uma ideia que minha mãe não vai dar deus. Eu não vou dar deus. Eu não vou dar deus. Eles conhecem. Mas isso é vôo. Nós vamos a ir para esse elemento. Para sair da foto, eles conhecem onde você está. Eu me pedi agora que Deus me envolve. Eu vou dar deus. Eu continuo. Assim que Deus vai vir aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, eu tenho um problema. Minha tinta, com minha mãe, ela está ficando com a fã, 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 com a fã que não sei a fã. Nós já vimos, que é um homem e mulher. que é um homem, um homem e um homem. Ela está ficando com as fãs. Ela está ficando com a fã. Ela estava ficando com o filho. Ela estava levando-lhe. Ela estava ficando com a fã. Ela estava ficando com a fã. Ela estava ficando com o joão. Mas a gente que vive um marido em dia. A minha mãe lhe era de uma vida em dia. Ela era uma mulher que viveu, embora ele era de Ibrahim. Ela é uma mulher que viveu, mas não conseguiu ver, não as ouvir. Não nos vemos. 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 Quando a brincar, ela pesca as filhadas até a hora de ir à casa. Sabe-se, as minhas pessoas pensam que era Gorm. O que era o Mui Gorom, ela estava aqui e a minha mãe. Quando ela afirana, ela era uma mãe que era seu poder. Ela já esperava, ela era usada aqui. Era uma mulher que ela tinha. A mulher que era um mais bom. Então, o que ela tinha? Quando eles estavam indo atrás da casa, eles estavam na casa. No hotel era nem vindo. Eu não podia chegar aqui, eu poderia ir. A minha mãe, ela disse que ela ia sair da casa. Eu disse que a mãe estava lá. Ela era uma mãe que eu ia ter. E a mãe estava à casa. Eu não conseguia não fazer isso. Eu não posso dizer isso e não sabia. Eu disse que ela ia sair da casa. meu filho meu filho ele era minha mãe ele era um atelê era um atelê ela era assim e levou sua mãe depois de minha mãe levou minha mãe o meu filho eu sou eu a mãe ela era uma mãe eu não vi Eu não vi minha filha. 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 A minha filha ainda não vi minha filha. Agora, onde a casa? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Nós não conhecemos a casa. Mas como você fez isso para a casa? Quando ela veio, ela disse, ela disse, a cara de criança. Ela disse que era francesa. Ela disse, mas, ela veio à França, era uma criança. Nós falamos mas muito importante, e ela era muito grande. Quando ela ia, ela viu, ela não deu. Ela ia na rua para sair daqui. Eu não vi minha filha. Tivemos isso, porque, ela não veio, ela não veio. Eles conhecem eles. Eu pedi para que a França, todos os vejam. Os vejam a minha filha e minha filha. Eu pedi a minha filha. Eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha. D'accord. Por isso eu pedi. Por que pedi a filha? Eu pedi a filha minha filha. Deixe-la vir para nós. Minha filha de filha. Eu pedi uma filha. A minha filha como uma filha. Ela perguntou de crescente. Essa mensagem só rebia que nós ouvimos. Isso é só a uma filha. Essa é a vida. A vida de vida perdida aos recursos. Não tem a filha. A minha filha não pode falarmos. Não tem nada. A filha só, para ela. A gente lhe pedi para cá. Isso é só a filha. Em tivê a filha ePo, Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... Eu preciso que alguém que você tenha ouvido... Deixe-me sentir no coração... É muito bom... A mãe vai ser bem... A mãe vai ser bem... A mãe vai ser bem... Eu posso dizer que... Eu não falo, não falo, não falo, não falo. E quando a gente que se vê, a gente que se vê no coração. Então, Deus nos fazecerá nos olhos. Deus nos fazecerá nos olhos. Deus nos fazecerá nos olhos. Porque o trabalho é criou a versão. A versão é criou. Eu te digo, mesmo que os testemunis, eles criou a versão. O trabalho é criou a versão. Eu vou ouvir o homem, porque eu sei que o trabalho é criou meu número. E eu sei que o tempo vai me falar, porque eu não sei que o tempo vai me falar. Eu vou ouvir o tempo. Eu vou falar sobre isso. Exemplos e leções que eu vou falar. Para vocês que estão em casa. Mas eu falei que, eles que estão no coração, eles vão voltar para tudo. Porque o homem que ele veio, ele veio à minha mãe, ele veio à minha mãe. 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 Ele veio para minha mãe. Ele veio lá. Ele veio a minha mãe. Ele veio à minha mãe e a minha mãe. E ele veio na vida. Ele veio berçoosa e seus pais. As pais vocês realmenteanno com processos. Tempo vocês. Mas sempre a virado. Bem gefragt, eles estavam интересίados. seus amigos, dois amigos são obrigada. Como amigos, traders세요 e nunca percaçam. Como amigos que são, eles são obrigada, Então, eu vos menores... Como você pode sair do Ellosisesti diz, eles podem ser ou diretos destenidos. É fácil. Porque o algo sobre a sua irmã, ou o seus filhos, que se você fala todo mundo, eagle não poste mais se curta mais insista subida. Não podemos maiambar de Deus. E nós dizemos que tem o filho dele é e vita dela. E não riesce de ter qualquer família. Quando as crianças, foi da própria Deus do que era assim. Desde que vai em tornam. Não vocês entendem que duas mulheres falavam isso a selesia, e sua mulher dizia que tem falam. E seus filhos dizia que tem falam, tem falam que tem falam. Até hoje, para fazer as pers cópias que nossa vida. Não, 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 não. Não, 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 quando você não desculpe, não, não, você não desculpe ela. E ninguém se tornou ainda nesse caminho. Não, você não vai deixar sua família em casa. Não, ninguém tem que se acolhe para sua família. Então, você sabe que sua vida é que você fala em Algena. Se você não vê sua família. Se você não vê sua família. Hoje há uma mulher que gosta de se acolher. Hoje ele não se acolhe a vontade de falar de uma vida. Se torna a sua família para ela, ela vai virar todos. Ela vai virar porque a família que eu não gostei. Mas eu estou no meu coração. Então, vamos pensar que nós não vamos fazer isso. Se eu falar da minha mãe, o que eu precisava ser dito, eles falam muito bem. O que é que nós vamos falar com vocês, não vamos ir para a gente. Então, vamos pensar. Eles vão voltar, eles vão voltar. Vamos pedir que todos os nossos corpos estão fazendo. Só que todos os nossos corpos estão fazendo, sejam, eles vão dar uma vida. Eu falo para vocês que eles não vão fazer. Porque eles me apresentam a versão, Se você não me enlouca, não me enlouca a desfile de talibia. Não me enlouca. Porque ela me entende, eu sei que ela me enlouca, e ela me enlouca, e eu sei que ela me enlouca, porque ninguém vai para o trabalho para o coração. Eu não me enlouca. Então, eu vou te dar um grande abraço de Juliette Ismar. Eu te agradeço todos, todos os que você sabe que você está embalagem. Porque a vida de um trabalho, Deus te lhe embalagem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estava no número 77, eu já estava no número de imagens de que eu estava no número 77. 535-70-39. 67, 535-70-39. Ele estava no número de imagens. Ele estava no número de imagens. Ele estava no número de imagens. Eu estava no número de imagens. Então, estou com a vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammanillah. Tchau, tchau.